Fala pessoal, beleza? Guilherme do Corentina com um vídeo pra vocês. O vídeo de hoje é um vídeo triste, a gente perdeu um filhote aqui de uma maneira trágica. A gente introduziu ração sólida, até fiz um vídeo da alimentação deles, os dois vídeos atrás aí. Infelizmente o filhote se engasgou com a ração e mesmo com muita tentativa, luta, até machuquei minhas mãos no dente deles. Vou mostrar aqui as duas mãos. Muita tentativa, muita luta, esse filhote veio a óbito. São coisas trágicas que podem ocorrer em qualquer criação. Em todos esses anos de criação foi o segundo filhote que morreu no nosso canil. Uma vez lá no começo a Chiba deitou em cima do filhote, na primeira cria dela. A gente também tinha muita experiência e agora esse filhote que foi levado de maneira trágica da gente. Aqui no canil cada vida pra nós é muito importante. Eu e minha esposa, nós nos apegamos demais nos cães, nos filhotes, nos adultos. A gente dá vida pelos animais. Literalmente a gente não viaja, não passeia, a gente vive pelos nossos animais mesmo. Então assim, uma perda como essa de maneira trágica de um filhote lindo, saudável, amoroso, é muito triste. A gente sente muito. Em relação ao filhote, o nome dele era Titã, era um filhote tirado escuro, lindo, carinhoso. E no dia da morte dele o que mais fez eu sentir foi que esse filhote era o único acordado, maninhado. E eu peguei ele no colo, levei ele na minha cama, fiquei brincando com ele um tempo. Aí logo depois fui alimentá-lo e aconteceu isso. Apareceu que o filhote estava se respeitando de mim, por isso que eu não estava dormindo. Então foi algo traumatizante, aquele filhote se sufocando na ração. A gente enfiou a mão lá dentro, minha esposa segurando ele. A gente tentou várias manobras. Foi um aprendizado, porque eu como veterinário, que sou, minha consciência até pesou, porque eu não estava com nenhum equipamento de emergência pra tentar salvar esse filhote lá no sítio. Não tinha clínica perto, não esperava por isso, mas agora, após o ocorrido, vou deixar sempre o material de emergência lá de primeiro socorros. Se ocorrer, de repente, uma picada de abelha, alguma coisa assim, a gente tem que ter o material. Como veterinário, eu tenho que ter algo esperando o pior, que infelizmente pode ocorrer como ocorreu. E também, eu venho aqui, através desse vídeo, deixar um recado que, no meu canil, cães filhosos irão se alimentar de ração molhada, ração umedecida, até os 60 dias de vida. Ou seja, a gente vai pegar a ração, mesmo que seja pra filhotes de grande porte, como era essa ração super premium, a gente vai ferver a água, deixar 10 minutos na água fervida, amolecer, esperar esfriar e dar pros filhotes. É o que eu recomendo a vocês fazerem também, pelo menos até os 60 dias de vida, pra que não ocorra esse tipo de tragédia. Os filhotes estão aptos a comer a ração nessa idade, mas eles são desesperados e o risco de acidente é grande. Eu esperei, infelizmente, acontecer pra tomar essa atitude. Espero que vocês, vendo esse vídeo, não passem pelo que eu passei, perder um filhote, um cachorro lindo desse, de uma maneira tão trágica. Então, o recado era esse, o vídeo é curto. Mais uma reflexão sobre alimentação, não aprendizado, da pior maneira possível. Então, tentem manter seus cães filhotes até os 60 dias em alimentação pastosa, amoleça, ração. Não vamos dar chance pro azar, beleza? Esse era o recado. Sigam a gente nas nossas redes sociais, tá, pessoal? Canil Itinga, fila brasileira aqui no YouTube, arroba canil.itinga no Instagram, e Guilherme Cesar, fila brasileira no Facebook, tá? O pessoal pede bastante pra eu deixar os contatos e eu acabo esquecendo de deixar, por isso que eu tô aproveitando esse vídeo, pra deixar os contatos aí, tá bom? E meu WhatsApp, eu vou deixar no vídeo aqui também, beleza? Muito obrigado. Agora sim, fiquem com imagens do filhotinho aí. E ele corta o coração. Fiquem com o titã do Itinga, que agora se chama Toru. Tá com a carinha de lado. Ô, menino, quer aparecer no vídeo? Não tá aqui nunca na câmera, não. Tá tímido, é? Não tá aqui nunca na câmera, não. Não tá aqui nunca. Tá tímido, é? Não tá aqui nunca. Tá aqui nunca. Tá aqui nunca. Tá aqui nunca. Legenda Adriana Zanotto